E aí galera do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Goldroid Tutors Hoje eu vou estar ensinando a você a como está mudando a barra de volume Essa aqui é quando você aperta para o controle do volume Bom, vocês vão estar precisando do aplicativo Soundwood Vou estar deixando o link dele na descrição Aqui, logo ao você abrir ele, vai ter a opção de ativar a acessibilidade Ele só funciona se você ativar Então para isso você vai estar apertando nele e ativando Bom, você vai voltar e ele já vai estar funcionando Aqui você pode expandir, fica bem parecido com o Lollipop original Bom, aqui você vai ter outras opções Mudar o tema, né? Aqui tem essa aqui, ó Que é bem legal Só que eu não gostei muito dessas duas porque não dá para expandir, né? Para você estar mudando a opção de outras coisas Igual essa primeira aqui, ó Tem várias opções de volume, legal Bom, aqui tem também a opção de mudar a cor Vou estar mudando aqui para vocês verem Olha Vou fazer uma customização aqui, vou botar Um azul Ela ficou muito bosta O outro vermelho Até que fica legal, né? Aqui tem uma outra opção de expandir automaticamente Tipo, quando você apertar o botão ele já vai aparecer já expandido, né? Sem você apertar esse botãozinho aqui, ó Bom, aqui tem um tempo, né? Que ela vai ficar expandindo aqui na tela Vou botar 3 segundos, né? Que é o tempo que ela desaparece Voltando aqui, você vai ter outras opções Eu vou mostrar só as opções que eu sei aqui do que é Que essa daqui é tipo para Colocar o volume na tela de bloqueio Esse aqui é para você apertar para silenciar Aqui em avançados Você vai ter várias outras opções Aqui é para você Não expandir quando você estiver na tela de bloqueio Eu só não vou bloquear se não vai parar a gravação Mas quando você estiver na tela de bloqueio Ela não vai expandir Isso é bem legal Vou deixar desativado Bom, galera Eu não sei muito sobre o resto do aplicativo Eu baixei ele há pouco tempo E testei Então Aqui eu acho que é Alguma coisa sobre tirar Screen shot da tela, né? Mas eu não sei muito direito Bom, galera Vocês vão testando aí, né? Galera, se você gostou do vídeo Não esqueçam de se inscrever Dá like Compartilha É isso aí Eu fui, valeu e Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian